Olá, senhoras e senhoras, vamos para mais uma novidade da internet. Show de cantor sertanejo é cancelado por público, não vendeu nem a metade dos ingressos, é isso mesmo. Com uma agenda de shows em várias cidades do Espírito Santo, o cantor sertanejo Felipe Araújo acabou cancelando algumas apresentações por falta de público pessoal, isso mesmo. De acordo com uma fonte anônima, nem a metade dos ingressos haviam sido vendidos. Felipe deveria se apresentar na cidade de Castelo no último sábado dia 20, porém o show não aconteceu e para o público foi dito que não daria tempo para a montagem da estrutura, já que na sexta-feira, dia 19, aconteceu uma apresentação especial em relação à comemoração da Páscoa. Até o momento o cantor não se pronunciou, o que parece até estranho, não é mesmo? Então comenta aí abaixo o que é que vocês acham, se vocês são fãs do cantor Felipe Araújo, se vocês acreditam no que foi dito. Comenta aí que a gente quer estar lendo tudo e sabendo de tudo da opinião de vocês, tá certo? E não esqueça do seu gracioso like. Até mais!